É linda! Nossa, lindona! Vestido bonito, é? Não, isso porque a gente não mostrou atrás, assim, o decote todo lindíssimo. As costas, belíssimas, viu? Mulheres News, meu querido? Mulheres News! Chama a vinheta! Então roda a vinheta! Hoje nós temos duas notícias, uma muito amorosa, carinhosa, e uma outra notícia que divertiu muitas redes sociais. A primeira é um vídeo, Rê, que viralizou nas redes sociais de um menino que tem apenas 4 anos de idade. Ele é muito fã da Mulher Maravilha e ele queria uma roupa da Mulher Maravilha. E os pais decidiram dar esta roupa para a criança. Além disso, a mãe também chegou a comentar que o filho, às vezes, vê os vestidos, né, que ela usa e que tem vontade de usar. E aí ela decidiu presenteá-lo, ela, a mãe e o pai decidiram presenteá-lo com a roupinha da Mulher Maravilha. A mãozinha! Coisa mais fofa, gente! Vamos ver o vídeo, roda aí! Você vê onde? Não. Esse é grande. Esse tá grande. Pronto. O que é isso? Esse é vestido? É o do Coria que você gosta, né, Gal? Mulher Maravilha. É vestido! Você é campeão! Muito obrigado! Mas o povo é que você gosta, filho! Que bonitinho! Viu só? Que bonitinho! Aí ele recebeu o vestido, comemorou bastante, coisinha mais fofa com o vestido da Mulher Maravilha. A mãe dele, gente, como eu disse, que se chama Marlene Couto Lisboa, isso aconteceu aqui em São Paulo, ela deu várias entrevistas, né, e ela falou o seguinte, ó, escolhi esse vídeo que é o que mais nos representa como família. E ela colocou essa publicação recente, mas o vídeo foi feito em dezembro, Rê. Só que o pai do garoto fez aniversário agora, e ela decidiu colocar esse vídeo para falar como ele é um pai ótimo, e muito cuidadoso, e muito carinhoso. Ela disse que recebeu várias mensagens positivas com relação ao cuidado deles como família, né, a esse afeto muito grande, então foi uma notícia que aqueceu o coração de muitos, né, de muitas famílias e muitas pessoas. Muito fofinho, né? Eu achei uma graça. Já a outra notícia que nós separamos, gente, é uma notícia que, divertida, porém que de certa forma, como você estava no avião, né, os passageiros que lá estavam... Ah, divertido pra quem? Exato, acho que eles ficaram surpreendidos e também com receio, porque isso aconteceu lá no Espírito Santo, o avião estava prestes a pousar, mas o comandante tinha um recado para dar que impedia que fosse possível pousar naquele momento. E tiveram que ficar sobrevoando ali a região do aeroporto, porque tinha que esperar que tinha alguém... Na pista? Na pista. Sabe o que era? Roda o VT pra gente ver. Boa noite, senhores passageiros, é o comandante Rolando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente, reportou uma quantidade absurda de caraguejos na pista. Acredite se quiser. Um monte de caraguejos, enormes, e então, na pista, a ponte de controle nos obrigou que arremetéssemos e vai fazer uma vistoria de coelhimento desses caraguejos. E é de mais 10 a 15 minutos, então, receberemos autorização para prosseguir na aproximação e pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivarei a vontade de todos os atribuações para contar com a sua compreensão. Quando tiver horário de pouso, retornarei com mais informação. Caranguejo! E sabe o que é o curioso? Só tinha um. Você tá brincando. É isso que nós estamos vendo na foto. Ele falou um bonde de caraguejos? Só tinha um. Só esse, coitadinho. Esse caraguejo solitário, menina. Como é que chegou aí? Então, a região do Espírito Santo tem muitos mangues ali ao redor, né? E o aeroporto é próximo. E aí, acontece que eles começaram um período que eles estão nessa locomoção mesmo. Então, é um período que dura por volta de dois meses, mais ou menos, que acontece esse tipo de situação. Só que, o que foi informado, né, por vários pilotos... Uma quantidade absurda! Uma quantidade... Absurdo! Um? Um! Um único caranguejo mais que precisou esperar ali por volta de 10 minutos. Tá vendo? Tiveram que chamar a autoridade para fazer a retirada do caranguejo, porque não pode. Mesmo que tenha, assim, um plástico, né? Não precisa ser um animal. Não pode, tem que ter segurança nesse momento. Mas, como foi inusitado, né? O próprio comando, a gente fala assim, por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. Então, acabou repercutindo e chamando a atenção nas redes sociais, né? Tanto que dá para ouvir o pessoal... Rindo! ...dendo o avião. Dando risada pela situação, gente. No final, tudo acabou bem, o caranguejo foi salvo. Depois foi bem rápido, Rê. Dez minutinhos, resolveu, desceu o avião e não atrapalhou nenhum outro voo também. Ficou tudo certinho, ó. Pronto. E segurança sempre em primeiro lugar. Exato, exato. É importante. Tem que estar seguro. Tem mais coisa ou não? Essas foram as notícias de hoje, Rê. Maravilha. E eu vou para onde, Arthur? Me comunique. Agora eu acho que você vai para o André Rezende. André Rezende? Eu estou sem ponto. É para o André Rezende, Julinho? André Rezende. Até daqui a pouco, meu querido. Você volta ainda hoje, né? Volto, volto. André Rezende. E aí